E por falar nesse período de fim de ano, a gente já está aí na semana do Natal, né? E Criciúma tem muitas atrações diárias que prometem movimentar a cidade. O Juno César chega agora de volta ao nosso Balanço Geral e conta tudinho pra gente. Semana de Natal. Natal chegando já nesse próximo final de semana. E claro que nós temos uma série de atrações em todo o sul do estado de Santa Catarina. Em Criciúma mesmo, começa a partir de hoje com várias atrações e vai até o próximo sábado, então, no dia 24. Hoje à noite, pra quem dá uma passada no centro de Criciúma, aproveitar o horário de Natal diferenciado no começo até às 22 horas. Lembrando que a cidade está decorada, está muito legal pra dar uma volta com a família no centro da cidade. Vai encontrar uma série de atrações na tela pra você acompanhar. As atrações, então, de hoje, às 18 horas, já tem música com a Vitória Daitis. Depois, o Ricardo Kama, às 19 horas, tem grupo de balé fazendo a festa pro pessoal também. Depois tem Clarissa Rocha, estúdio de dança. O Kuturi Soul, escola de dança. O grupo Mutestyle e o quarteto e convidados também. Além disso, claro, uma série de outras atrações. Amanhã, um dia muito especial também. Amanhã, tem coral show Criança Feliz e o concerto de Natal com a banda Severiano e convidados. Já lá no dia 21, tem mais evento. Banda Cruzeiro do Sul, Casulo Estúdio, Beto Cardoso e Fez Mania. Vai ser muito legal. Às 20 horas do dia 21, pra quem quiser matar a saudade, tem Mamonas Assassinas Cover e também banda Aracnídeos. Muito legal também a noite do dia 21. No dia 22, tem Tiago Jorge, tem o pessoal aí do grupo de balé do Centro Social Urbano, tem Cantata de Natal. Enfim, uma série de atrações. Dia 23 também, na sexta-feira, ali na Praça Nenê Ramos. Tem vários shows bacanas aí pra você curtir. E até mesmo o Raul Seixas Cover, que é o Valmício, ali de Cocal do Sul, conhecido na região. Ele faz o cover do Raul Seixas. Muita gente gosta de acompanhar. E no dia 24, véspera de Natal, 10h30 da manhã, escadaria da Catedral da Igreja Matriz, no centro do município de Criciúma. Tem coral show, Criança Feliz, com uma cantata toda especial de Natal pra emocionar a todos. Então, é aproveitar. Aproveitar o horário de Natal e tudo que o município oferece ao longo desta semana. Horário estendido e uma série de atrações. Atrações pra família inteira. Vale a pena dar uma passada no centro de Criciúma. Agora voltamos ao estúdio.